Agora, atenção, foi confirmada a morte da quinta vítima do acidente envolvendo jovens em Lambari. Meu Deus do céu! Tinham sete pessoas neste carro, sete e sete jovens. Ô, Rafael Silva, que história é essa? Mais uma vítima confirmada agora, Rafael. Ô, Ademir, na verdade, a gente estava preparando a notícia de uma outra vítima, da quarta, que foi confirmada a morte ontem e agora a gente acaba de confirmar com a funerária lá em Lambari que a quinta vítima desse acidente morreu hoje de manhã aqui no Hospital Regional em Varginha. A gente está vendo a foto aí do Cauê Rodrigues Moraes Silva, de 17 anos. Foi confirmada, então, pela funerária lá em Lambari, que já está responsável pelos trâmites legais aí para começar, então, a preparar o corpo para o velório. Segundo informações da funerária, Ademir, nesse momento o corpo do Cauê está no IML aqui de Varginha aguardando os trâmites legais aí. O velório deve acontecer a partir das 16 horas na igreja presbiteriana lá na cidade e o enterro possivelmente vai ser amanhã às 9 horas da manhã. Agora, Ademir, a gente confirmando, então, a morte do Cauê de 17 anos. A gente também já estava preparando para confirmar a morte do outro jovem que também estava. Esse aí que a gente está vendo a foto é o Cauê, então, que morreu hoje. Esse aí que a gente vê a foto é do Marcelo Coutinho Nascimento, de 19 anos, que foi aí ontem a quarta vítima, né, até então, que tinha morrido nesse acidente. A morte dele foi confirmada. O velório acontece nesse momento. O enterro dele está marcado para as 14 horas no cemitério municipal lá de Lambari. A gente lembra, Ademir, que esse acidente aconteceu no domingo, durante a madrugada. Sete jovens estavam dentro deste carro. Logo após o acidente, dois jovens aí foram atendidos com escoriações, foram liberados. Estão confirmando aí, neste momento, a quinta morte em consequência desse acidente. Muito triste essa informação hoje, viu, Ademir? Meu Deus do céu, Rafael Silva. Olha para quem está ligando a TV agora, que não sabe desse caso. Um acidente aconteceu em Lambari. Os meninos tinham acabado de sair da formatura. Aí só tinham sete dentro do carro. Então, a pancada foi tão forte, mas tão forte, que cinco dos sete morreram nesse acidente. Olha, eu não tenho o que falar mais para o pessoal de Lambari. Pensa num final de ano trágico, tragédia na cidade de Lambari. Porque Deus o livre guarde. Olha, está todo mundo lá na cidade em luto. Porque, olha, olha os jovens, gente. Ô, Rafael, você tem aí a idade de todos? Você lembra? Você consegue? Mas eu acho que 18, 19, 17, não é isso, Rafael? Isso, olha só. Vou te passar aqui agora, Ademir. Um tem 19 anos. É porque são muitos aqui. 16 anos. Meu Deus do céu. 17 anos. Olha, olha, é demais. Outro também de 17 anos. E o Marcelo, que é esse que faleceu ontem, tem 19 anos. Meu Deus do céu. E hoje, então, a quinta vítima. A quinta vítima. Como eu disse, Ademir, a gente estava preparando já para dar notícia do Marcelo, que morreu ontem. E aí, antes da gente conseguir dar notícia dessa quarta vítima, a gente confirmou, então, através da funerária lá em Lambari, a morte da quinta vítima desse acidente.